Eu quero um show, bora! Adquirindo várias cotas suas, só se aumenta mais Com valores de cota, figura esse site Apaixonado por carros e moto zero na garagem É só 799, é só 799, a cota da HS é só 799 É só 799, é só 799, a cota da HS é só 799 Segura! Aqui o Partura Premium Ações tá no ar Quatro carros zero quilômetro, duas motos BMW E já sabe quem vai compartilhar, né? Expliquei tudo lá no Partura Premium Ações Um beijo e boa sorte!